Aqui ela fez o recorte, está vendo essa linha pontilhada aqui, é porque ela tem esse sistema de uma película aqui atrás, em dupla camada, para poder facilitar a sua aplicação. A gente vai dar um desconto aqui, que a Bianca ficou um pouquinho nervosa. Facilitar a sua aplicação, isso daqui te ajuda, às vezes, quando tem muito pelinho, muito ventilador na loja, alguma coisa assim, então ela já ajuda a tirar esses pelinhos que estão na tela. Então você coloca ela ali. Olha só que legal, galera. No mesmo vídeo que a gente está mostrando a máquina, está ensinando como que se aplica aí, está vendo, galera? Olha. Caramba, cara. E aí a pessoa, ah, é difícil, não é, galera, olha aí. Pelo menos para a Bianca não, né? Bianca está fazendo rapidão. Caramba, Bianca. Sem nenhuma bolinha, galera. Isso aí, esse método de aplicação. Caramba, cara. Você não quer trabalhar lá comigo, não, Bianca? Às vezes, né, você vê como que a pessoa colocou facinho.